Hoje eu vou fazer uma manutenção aqui na minha horta. Essa manutenção, esse trabalho que eu faço aqui agora, ele é feito semanalmente. Então eu gosto de fazer assim uma vez por semana. O tempo que eu demoro aqui é mais ou menos umas 3, 4 horas de trabalho. E nesse período o que eu faço? Eu vou fazer a colheita daqueles alimentos, das hortaliças que já estão no ponto de colheita. Eu vou ver o que precisa limpar, tirar a folha velha, a planta doente. Depois eu faço o que? Se tem que fazer alguma adubação de cobertura. Então uma vez por mês eu faço uma adubação de cobertura nas plantas que são de ciclo mais longo. Então agora está na hora de fazer. Então vou aproveitar e vou fazer também em algumas plantas. E por fim eu vou fazer um monitoramento de pragas e doenças para ver se está na hora de entrar com algum controle. se tem muita praga, está com nível severo de ataque, doença. Então eu vou verificar como é que está a saúde delas para ver se precisa começar a fazer um controle. Tá bom? Então vamos lá começar. Então agora eu vou começar aqui minha colheita, tá? Tirar tudo que está no ponto de colheita para não deixar estragar. Pronto, colhi a primeira leva, né? Agora eu vou pegar mais coisa. Tem mais um monte de coisa para colher aqui, tá? Vou lá. Ó, então colhi um pouquinho de quiabo, berinjela, tomate, um cheiro verde, né? E agora ainda falta ver se a melancia está no ponto de colheita, tá? Então eu vou levar isso aqui para cima e depois eu volto para fazer outra colheita. Então agora, gente, eu vou ver minha melancia aqui para ver se ela está no ponto de colheita, tá? Essa melancia, ela brotou aqui do nada, não fui eu que plantei, tá? Ela, alguma semente que foi da minha composteira, que ela brotou, germinou e eu deixei crescer. Então, a gente tem esse fruto aqui, tá? Como que a gente vai saber qual que é o ponto de colheita? O jeito mais fácil é quando você planta, você sabe qual que é o cultivar, né? Então cada cultivar de melancia vai ter uma idade correta para poder colher. Então, tem melancia que vai ficar pronta com 28 dias, tem melancia que vai ficar pronta com 50, outras 85 dias depois da fecundação. Então depois que saiu a flor, né? Vai ocorrer a fecundação, essa fecundação vai começar a gerar o fruto. Então aí começa a contar esse período que eu falei para vocês, tá? Então vai depender do cultivar e da região. Alguns lugares, algumas regiões vão ser antecipado e outras regiões demoram um pouco mais. Mas as que no caso, igual a minha, eu não sei, não sei quem que é o pai e quem é a mãe, tá? Então, eu posso olhar algumas características. Primeira coisa que eu consigo ver é aqui na gavinha, tá vendo? Esse cabinho aqui dela. Então esse cabinho, quando ela começa a ficar madura, começa a ficar menos verde e mais amarrosado. Começa a secar esse cabinho aqui, tá? Então isso daqui é um indicativo. O meu aqui tá começando, ainda não tá muito não, assim, tá? Aí você olha também a cor da casca. A casca, quando ela fica, começa a ficar mais amarela aqui nessa parte, já é um sinal também que tá amadurecendo. Ou pode ser queimadura de sol também, tá? E ela começa a ficar com mais brilho. Começa a dar um brilho diferente nela. E o som também, quando você bate nela assim, ó. Já tem que dar o aspecto de oco, né? Pra poder saber que ela tá ficando madura. E aqui embaixo também, ó, onde ela fica em contato com a terra. Quando ela é nova, aqui é branco, bem branco mesmo. Quando ela vai ficando madura, isso aqui começa a ganhar coloração. Tá vendo que a minha tá com coloração? E a forma mais técnica, né? Que é feita nas grandes produções é através de um equipamento que consegue medir o grau Bricks. Então, é um equipamento que ele entra em contato com o suco da fruta, né? E ele consegue medir o grau Bricks, que é o quanto de açúcar, né? Que tem aqui dentro. Então, se o grau da, o grau Bricks daqui tiver em X, né? Aqui no caso, deve ser uns 10 graus, assim, sabe? De melancia. Uns 10 graus quer dizer que tá bem doce, você pode escolher. Então, essas frutas, assim, melão, melancia, qualquer fruta laranja, nas grandes produções, eles fazem através da medição do grau Bricks, que é um equipamentinho que você coloca lá o suco da fruta e você consegue medir o teor de sólidos solúveis, né? Que é basicamente o açúcar da, a doçura do caldo, tá? Então, a minha aqui, eu vou fazer a colheita, porque eu julgo que tá no ponto, tá? Então, eu vou fazer um cortezinho aqui, ó. Passa dois dedos, faz um cortezinho aqui, porque tem outra ainda pra colher daqui, tá? E vou pôr lá na geladeira, depois eu mostro pra vocês se tá boa ou se não está boa. Hum, tem pouca semente. Hum, tem pouca semente. Não, pode comer, eu não gosto. Eu tô gostando do pink, e do vermelho, e do outro. É? Ai, que bom. Vamos ver. Quer roupa que eu tô ganhando aqui? Eu vou cuidar aqui. Deixa eu colocar um dedo lá. E aí, tá boa? Uhum. Pronto, feita a colheita, agora eu vou começar a fazer a limpeza, tá? Então, eu vou aqui embaixo, vou mostrando pra vocês como que eu faço a limpeza, se tem alguma doença, e vocês vão acompanhando tudo. Vamos lá, que agora o sol tá esquentando. Ó, então eu vou começar aqui por esse canteiro, né? Primeira coisa, eu vou tirar um pouco dos matos aqui, né? Que tiver de graminha crescendo, eu vou arrancando, assim, tá? Eu dou uma limpada. Esse, essa terra aqui tá descoberta, tá sem cobertura, tá? É uma coisa que eu não gosto que aconteça. Mas, é... Agora tá precisando cortar a grama, que a grama tá alta. Assim que cortar, eu já coloco aqui. Tá? Então, aqui, ó, eu ainda tenho aquele consórcio aqui com a... Com a salsa, né? Com a salsinha. Então, eu deixei aqui dois pezinhos, três pezinhos. Tem outro pezinho aqui. Elas tão andando, tá? Então, aqui é só tirar o mato. Aqui é o meu repolho, que tá crescendo ainda, né? Aqui onde eu colhi, eu só vou triturar isso daí. Ou eu faço... Tem duas maneiras, né? Ou eu retiro daqui e jogo na composteira. Ou eu pico tudo e incorporo aqui na terra pra servir de adubo, tá? Da mesma maneira, essa daqui. Aqui o... A salsinha tá muito grossa também. Acho que eu já vou colher, vou dar pra alguém. Essa salsinha aqui tá muito sombreada, gente. Olha o tanto de pulgão que tá. Então, vocês vejam só. Quando vocês falam que, ah... Minha salsinha, minha cebolinha, né? Tá muito fininha. Não cresce. Ó, ó. Essa daqui pega sol, olha. Ó o... O tufo que é. Essa daqui tá muito sombreada, tá vendo? E a couve também, tá? A couve deu uma doença aqui. Então, eu vou... Deu uma podridão nela aqui. Ó. Tá? E eu vou tirar, tá? É uma podridão bacteriana. Então, gente. Deixa eu mostrar pra vocês essa couve aqui, né? A couve de folha, tá vendo? Esses furinhos aqui, ó. São causados por uma lagartinha, tá? Que é a... A lagarta das crucíferas, né? A traça das crucíferas. Agora, essa daqui, ó. Tá vendo, ó. Essa daqui é uma podridão. Ó, esse tempo agora, muito úmido e quente, dá... Costuma dar muita podridão nas... Nas plantas, tá? Então, isso daqui é uma bactéria. E ela causa esse apodrecimento aqui. Tá, ó. Tá vendo que fica... Vai derretendo, ó. Vai deteriorando a planta, tá? Então, essa é uma planta que eu vou arrancar, tá? Pronto. O primeiro aqui tá limpo. Tá arrumado, tá? Tirei tudo que tava folha doente. Tirei um pouco do mato. Então, o que é folha que tá saudável, você pode pôr na composteira. O que é folha doente, né? Que eu tirei um pouco ali de mamão. Tirei a couve, né? Então, o que tá doente, eu não põe na composteira. Eu só posso pôr o que tá saudável, tá? Agora, esse segundo canteiro aqui tá tranquilo. Só vou tirar um pouquinho esse mato aqui. Aqui tá crescendo a rúcula e beterraba. Vou tirar... Aqui eu tenho a beterraba que eu colhi, né? Só vou tirar um pouco do mato. E vou limpar esses pimentões aqui. Então, ó. O pimentão que tiver com podridão, tá vendo? Isso daqui é a podridão mole, tá? Causada por uma bactéria também. Ela ataca muito nessa época agora. E ela é uma bactéria oportunista, né? Então, se tiver algum furinho, alguma coisa, ela penetra e vai. Então, ó. Eu tiro esses frutos que estão doentes. E esse pé aqui, ele já tá bem... Com bastante doença. Tá vendo que tem praga, ó. Esse enrolamento aqui, esse encarquilhamento aqui de folha. Tá vendo? Isso daqui é inseto sugador. Que vem, que faz esse estrago aqui. Então, eu já... Como eu tenho muito pimentão. E numa outra parte da minha horta lá. Tá crescendo mais. Eu vou tirar esse daqui, que tá mais infestado. E vou deixar esses dois aqui, tá? Vou... E vou limpar eles. Que é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho essa linha aqui que eu plantei alface. E aqui, aconteceu. Eu plantei alface. Era pra ela tá toda desse tamanho aqui, ó. Só que foi uns dias de muito, muito sol. E eu vim gravar alguma coisa aqui. E eu tirei o sombrite. Que eu deixo uma tela de sombrite aqui em cima. Eu tirei e esqueci de colocar. Aí matou todas, né? Aí eu replantei de novo. E elas estão crescendo. Mesmo assim, algumas não estão... Ó, aqui mesmo morreu uma. Que era pra ter uma aqui. Pronto. Mais uma linha aqui. Limpa. Essa aqui é a tela de sombrite que eu falei. Tá vendo? Eu faço um túnelzinho assim, ó. Cortei aqui, né? Aparei a franjinha aqui da batata doce. Aqui na... Na berinjela aqui, ó. Não preciso necessariamente aparar a batata doce. Que ela pode muito bem cobrir o canteiro. Cobrir essa linha aqui. Que ajuda também a segurar a temperatura do solo. Ajuda a não crescer tanto a planta daninha. Comparado com uma terra sem cobertura. Agora só falta dar uma limpada nessa daqui. E agora chegou a hora de dar manutenção dos meus tomates. Então, o que eu tenho que fazer aqui no tomate, ó? Tirar folha seca. Ó, folha seca como essa aqui a gente tira. Vai tirando. Se tiver broto, também tem que tirar. Ó, vamos ver os brotos. Se tem broto. Então, você vai seguindo aqui o caule, né? Ó. E vai vendo se tem algum brotinho. Ó, esse daqui é um brotinho. Tá vendo? Esse daqui, ó. Esse aqui é o caule principal. Esse aqui é o brotinho. Então, você vem aqui, ó. E quebra o brotinho. E tira. Tá? Quando ele começa a ramificar muito. Ó. Aí, essa daqui é uma planta, né? E essa planta, ela tinha dois, duas hastes, ó. Só que uma, tá vendo que deu uma quebrada aqui, ó. Deu essa quebrada aqui, ó. Só que se eu arrumar ela, por incrível que pareça, ela volta, tá? Porque ela não tá morta. Então, eu tenho que arrumar ela aqui, ó. Com um barbante. E ela volta. Ela pega de novo. Então, agora eu vou fazendo isso. Então, eu vou tutorando, né? Colocando ela, assim, organizando pra ela não ficar caída e quebrar. Tirar todas as folhas velhas e secas, doentes. Tiro tudo. Ó, um brotinho. E vou arrumando. Tá vendo que essa aqui tá caída, ó? Coloca também, pendura, deixa tudo organizado. Tá? Então, eu vou lá. Pronto. Os tomatinhos aqui também já estão arrumados, ó. Tirei todas as folhas secas. Tirei os brotos. Fruto que tava aí estragado com algum problema. Tá? Amarrei o que tava caído, ó. Então, eu uso o barbante pra amarrar, né? Ó, aqui é um broto que ficou, tá vendo? Tá vendo? E olha aqui, ó. A palhada no solo, ó. Ó a camada, ó. Assim que eu gosto, tá? Então, você vê que não cresce tanta daninha. Ó, o tiriricão tá crescendo ali, ó. Mas não cresce tanta daninha, igual num solo mais descoberto, né? Pronto, já limpei toda a horta aqui. Tá? Não só essa, mas essa daqui, essa parte também. Tá tudo arrumadinho aqui. Agora, eu vou fazer o monitoramento. Vou ver se tem praga, se tem doença. Se eu preciso fazer alguma pulverização. Mas ficou tudo limpinho. E a terceira parte aqui da manutenção é fazer o monitoramento de praga. Então, eu já tô aqui com a minha cadernetinha de campo. Vou começar a fazer minha amostragem, tá? Então, eu vou pegar uma amostra. Eu vou verificar. Se tem pulgão. Olha. Esse é o trips. Esse daqui, ó. Andando aqui no meu dedo é o trips, tá? Então, ó. Tem trips. E bastante dele ainda, ó. Aqui, ó. Então, eu já venho e já marco aqui, ó. Trips. Tá vendo? Quantos, né? Tem muitos, tá? Minha data. Ó, minha data tá aqui. Na amostra 1 não tinha pulgão, não tinha coxonilha, não tinha mosca branca, não tinha nada disso aqui. Só tinha o trips, tá? Então, agora eu vou fazer a amostragem do tomateiro. Então, eu vou escolher uma planta aqui. E vou verificar, tá? Começo verificando aqui os frutos, pra ver se tem broca. Se tem alguma podridão. Ó, então aqui na folha aqui desse repolho que tá empesteado, ó. Então, aqui a gente tem o pulgão, tá vendo? Isso aqui é tudo pulgão da Brássica. Ó, quanto que tem. E aqui tem uma outra praga também, tá? Que é essa daqui, ó. Vocês estão vendo que ela é diferente, essa daqui, ó? Andando aqui, bem branquinha aqui no meu dedo. Esse daqui é um trips, tá, gente? Aqui é branquinha, tá vendo? Ó, andando aqui, ó. Ó lá. Ó. Então, aqui tá empesteado, tá? Desse daqui. E aqui eles já estão mortos, ó. Essa parte aqui, ó. Eles já não mexem mais, estão mortos, ó. Alguma aplicação que eu fiz aí, outrora, que a maioria... Ó, um ou outro que tá mexendo, tá vendo? Então, vamos lá marcar. Ver se tem mais alguma coisa, né? E marcar. Vamos ver se tem a traça das crucíferas. Ó. Aqui, tá vendo que tá um comidinho aqui, ó. Isso daqui é a traça das crucíferas, tá? Ó, aqui a sujeirinha dela, ó. Tá vendo? Aqui a sujeirinha dela. Ó. E aqui tá começando a dar um pouco de oídio, tá vendo aqui, ó? Essas pontinhas brancas aqui, ó. Esse já é um pouco do oídio. Então, vamos marcar aqui desse repolho, né? Que você tá empesteado, ó. Então, vamos ver. O que a gente achou aqui, ó. Pulgão, muitos. Coxanilha não tem, mosca branca não tem. Tripes, muitos. Perceveja, não achei nada disso. Aí tem oídio, sim, né? Tem pouquinho. Míldio. Deixa eu ver se eu acho um míldio aqui. Não, por incrível que pareça, tá sem míldio. Ferrugem branca, tá tudo certo, tá? Então, aqui eu só tenho essas pragas e esse oídio. Agora vamos pra próxima amostragem. Então, agora o pimentão aqui, ó. Vou fazer mais uma amostragem. Aqui as folhinhas já estão enroladas, tá vendo? Tá tendo enrolamento de folha. Sempre que acontece isso, geralmente é... Algum inseto, uma praga sugadora, tá? Pode ser o Tripes. Só que o Tripes desse daqui é difícil de enxergar, tá? É bem pequenininho mesmo. Então, não vou nem querer mostrar aqui. Mas é o Tripes, tá? Então, vamos ver se tem algum percevejo, que costuma ter bastante, né? A gente já... Olha, essa mosquinha aqui, ó. Tá vendo? Bem metálica. Essa daí é um... Ela faz controle biológico. Ela é boa pra nós, tá? Então, aqui, ó. O que que vai ter aqui? Uma lagarta encarquilhou aqui, ó. Virou um casulo, tá? Aqui, nessa planta, vai ter um pouco de mosca minadora nas folhas aqui, ó. Larva minadora. Tá vendo essas galerias? É a larva minadora. Esses furinhos aqui, ó. Tem um fungo que é tipo uma cercóspora, sabe? Então, ela dá esse furinho aqui, ó. Então, vamos ver lá o que que tem nessa amostra. Não achei pulgão, não achei coxonilha, não tem mosca branca, graças a Deus. Mas, tem o trips. Não achei percevejo nela. Deixa eu acolhar pra ver se sai perceveja. Não, não saiu. Tá? Não tem cortadeira. Aí, de doença, eu vejo que tem mancha foliar, sim. Tá? Mas, tá pouca, né? Então, eu vou colocar um pouco aqui. E vou pra próxima amostrada. Quando a gente vir... Ó, essa daqui é uma traça do tomateiro, ó. Vamos ver se tem mais traça do tomateiro. Ó. Aqui tem traça do tomateiro. E quando a gente vira aqui a folha, aí o negócio engrossa. Tá vendo aqui? A gente vê pulgão, ó. Pulgão. Mais pulgão. Aqui. 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 Ó, mais pulgão. Tem fechado de pulgão. Olha só. Ó. As formigas. As formigas ficam aí, se alimentando do cocôzinho, né? Das fezes do pulgão, ó. Não vejo percevejo. Essa aqui tá sem fruto, né? Mas as mesmas do lado não tá tendo broca, não. Então, eu já vou marcar aqui, tá? Ó. Pulgão tem muitos. E tem também a traça do tomateiro. Então, agora eu já preenchi minha tabelinha aqui, né? Aqui eu preenchi errado, mas vou dar jeito agora. Então, vamos lá. Cortador, mastigador. Não tive incidência, né? Então, não tem problema. É... Minador. Eu só tive uma folhinha lá com larva minadora no... 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 Pimentão. Não tem problema. Sugador, né? Que tem todos os insetos sugadores. Então, ó. Pulgão, eu tive, ó. Ah, esse daqui é o meu repolho, né? Então, são muitos. Muitos, muitos. Então, aqui, ó. Com certeza, ó. Sugador, com certeza, a média é de muito mais de um por amostra. Então, é mais de um por amostra, tá? Então, ó. Sugador já entra no nível de controle. Então, eu preciso controlar o sugador, tá? Ó. Preciso controlar. Ácaro. Onde que eu encontrei ácaro? Nos meus tomates, tá? Eles estavam em mais de 10% da folha. Então, eu vejo aqui, ó. Ácaro. Qual que tinha, ó. Minha segunda amostra, que foi o tomate. Tinha muitos, tá? Então, ele tinha, sim, mais. Então, eu também tenho que controlar o ácaro. Praga de fruto, não tinha. Aí, aqui, de doença, né? A única coisa que tinha era a mancha foliar. Então, a mancha foliar, eu tinha lá o meu tomate, que tá com a septoriosa. Então, também tem que fazer o controle. Ah, então, concluindo, né? É o monitoramento lá, que o telefone até desligou de tão calor que tá. Ó, então, tem pulgão, tem tempero e cerveja, tem tripes e tem a septoriose pra controlar. Tá? Então, o que que eu fiz? Agora, antes de sair lá da horta, eu já dei um jato dirigido, né? Então, eu já vou começar com o controle. Tem que controlar tudo isso daqui. Então, a primeira coisa, eu vou escolher um método de controle. Então, eu tenho algum controle que é mecânico? Tenho. Tenho o jato dirigido. Então, eu já fiz o jato dirigido lá, tá? Aproveitar que ainda tá de manhã e tá um sol, vai secar bem a folha. Então, eu já fiz um jato dirigido, tá? E depois, no final da tarde, eu entro com o controle, tá? Eu posso entrar com o ninho ou com o delimoneno, que são produtos que eu já tenho aqui pronto. Depois que eu fizer essa pulverização aqui, porque as pragas estão mais preocupantes que a septoriose, depois eu venho com, daqui uns três dias, eu venho com um fungicida pra septoriose, tá? Então, agora eu vou parar de fazer as coisas. O sol tá muito quente, eu não posso fazer pulverização ali. Então, no final da tarde, eu volto pra fazer essa pulverização e adubação de cobertura. E aí, termina a missão, tá? Mas já tá tudo bonito, limpinho lá na minha horta, ó lá. Daqui da minha mesa, eu fico trabalhando e vendo ela. Tá bom? E agora, eu vou começar aqui a segunda parte, né? Que agora o sol já se pôs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a adubação de cobertura, que eu não fiz de manhã. E a pulverização com o ninho, tá? Então, eu vou fazer a adubação de cobertura, que eu vou aplicar um adubo orgânico, que é a torta de mamona, que eu tô usando aqui agora, tá? E eu faço a adubação de cobertura nas plantas de ciclo, que tem plantas com ciclo mais longo que 70 dias. Então, eu vou fazer tomate, quiabo, mandioca, pimentão, na melancia, tá? Nas abóboras. Então, planta que demora mais de 70 dias pra colher, né? Você faz a adubação de cobertura pra manter o nível de nutrição ao longo do tempo, tá? Então, você faz a adubação de plantio. Então, você já vai fornecer bastante nutriente ali no plantio. E depois, quando começa, depois dos 60 dias que ela emergiu, a semente, ou que você fez o transplante da muda, você começa com a adubação de cobertura mensal. Então, todo final de mês eu faço e esse mês aqui não vai ser diferente, tá? Então, eu já vou fazer a adubação de cobertura. E depois, eu faço a aplicação do ninho, tá? E depois, eu vou fazer a adubação de cobertura. Então, agora pra finalizar, né? Aquela manutenção que começou a outro dia, eu vou finalizar aqui com a pulverização, tá? Então, vou começar com inseticida. Então, naquele dia eu não consegui fazer a pulverização. Depois, só choveu, choveu, choveu. Já se passaram os dias aí, eu preciso fazer, né? Então, vou fazer a pulverização, gente, usando o óleo de ninho, tá? Esse daqui, ó, chama Fitonin, é um óleo da Downin. E ele tem um efeito bem, assim, diferenciado perto desses óleos de ninho normalzinho, assim, que a gente compra em casa de vegetação, em casa garden, né? Esse daqui é um óleo, ele é mais caro, é o dobro, às vezes, até três vezes mais o valor que aquele óleo mais comum, uma marca mais comum que você encontra nesses gardens, né? Esse daqui é uso profissional mesmo, tá? Então, se vocês puderem comprar esse daqui, o efeito é diferenciado, é melhor, tá? Então, qual que é a dose que a gente aplica, né? É de 1 a 2%. Aqui é capaz que eu perca a minha aplicação hoje, porque talvez chova ainda. Mas já passaram muitos dias e as pragas estão tomando aqui o negócio. Então, eu vou arriscar mesmo assim. Então, 1% significa o quê? 1 ml a cada 100 litros de calda, né? Ou 1 ml a cada 100 ml de calda. Ou 10 ml a cada litro de calda. Aqui, como tem 5 litros, então eu venho e coloco 50 ml se eu quiser fazer uma calda a 1%, tá? Pronto, coloquei aqui a minha calda a 1%, tampo, completo com água. Vou misturar e aplico nas plantas. Aplico nas plantas que estão precisando. E a aplicação é feita nas folhas, nela toda, tá? Tem muita praga que fica na parte de baixo, como o ácaro, né? Alguns pulgões. Então, a gente tem que bater de baixo pra cima também. Então, faz aquela pulverização de baixo pra cima e depois de cima pra baixo. E pulveriza nela toda. Pulveriza quanto de calda? Até começar a pingar. Quando você vê que na folha já encharcou e começou a escorrer, aí você pode parar, tá? Então, vou fazer minha aplicação aqui, rezando pra que não chova, tá bom? Então, essa é a manutenção que eu faço semanalmente aqui. Vai sempre mudando algumas coisas ou outras, né? Igual essa eu fiz adubação de cobertura. Na próxima agora eu tenho que fazer aplicação de biofertilizante. Então, a gente sempre vai mudando algumas atividades. E tem aquelas recorrentes. Que é limpeza, plantio, colheita, tá bom? Então, eu fico por aqui com vocês. Tchau, tchau!